Música Meu pecado resgatado Foi na cruz por teu amor E da morte, triste e sorte Me livrasse, arrebentor Cristo inflama, viva a chama Em meu peito, ó Salvador Pois se adora quem te implora Vem me arme, bom Senhor Se hesitante, vacilante Ouço a voz do tentador Tu me guias, me auxilias E me tornas vencedor Cristo inflama, viva a chama Em meu peito, ó Salvador Pois se adora quem te implora Vem me arme, bom Senhor Redimida, sobe em vida A minha alma em teu amor Com abenço, reconheço Quanto o vento a ti, Senhor Cristo inflama a vida a chama Em meu peito a salvador Pois agora quem te implora Vem me ar, me dou, Senhor Amém